Nesta folga Domingueira Trança em um buçal de estouro Pra manunciar a meu modo Esta beleza de mouro Blomqueando tentos Cantava minha própria Confidência Pra fazer deste cavalo O melhor desta querência Um bocal de tamambuá Lumpir o cincha e carona E aquele entorno de quebra Pra levantar a seadona Quem doma sabe o valor De um flete manso e ordeiro Valente doce de boca Para uma parte campeiro Pelo fiador do buçal E ao meu santo protetor Este cavalo de lei É a alma do domador O valor da sua raça Semeará os quatro ventos Com a força do seu estado A baticola nos dentos E o rio grande Que de longe vem montado neste embalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo E o rio grande Que de longe vem montado neste embalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo Quem doma sabe o valor De um flete manso e ordeiro Valente doce de boca Para uma parte campeiro Pelo fiador do buçal E ao meu santo protetor Este cavalo de lei É a alma do domador O valor da sua raça Semeará os quatro ventos Com a força do seu estado A baticola nos dentos E o rio grande Que de longe vem montado neste embalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo E o rio grande Que de longe vem montado neste embalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo A baixa que de longe vem mig Ao interior da sua raça Awa senzaantly Quando eu me for deste mundo Quem vai ficar na janela Olhando os pingos da chuva Desenhando o corpo dela Quando eu me for deste mundo Quem vai sentir a saudade Que eu tenho da vida larga Que perdi na imensidade Quando eu me for deste mundo Quem vai medir o meu sonho Quem vai cevar o meu mate Quando solito me ponho Quando eu me for deste mundo Quem vai mudear campo afora Quem vai beber a paisagem Tal e qual eu faço agora Quando eu me for deste mundo Quem vai clamar liberdade Quem vai quebrar as amarras Quando eu me chamar saudade Quando eu me for deste mundo Quem vai ficar na janela Quem vai sentir a saudade Quem vai cevar o meu mate Quem vai beber a paisagem Quem vai quebrar as amarras Quem vai quebrar as amarras Quando eu me chamar saudade Quando eu me chamar saudade Quando eu me chamar saudade Quando eu me for deste mundo Pra o mundo dou nunca mais Quero que fique o meu canto Pra que eu não morra jamais Quero que fique o meu canto Pra que eu não morra jamais 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 Se pra que o meu canto Então eu me chamar nelQUE Por conhecer a lida que a vida me deu Meu galopar de moço, escramuça de dor Quando te vejo vindo, meu fruto da mata Arrastando a alpargata carente de amor Parece que o silêncio das rondas noturnas Amunda o podro arisco da imaginação Quando te espero cedo, meu rumo isolado Lavando o amargo apesar da ilusão Espoliei remilicências, com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Mais dia menos dia, tomando penegos Vou arranchar sossegos que a espera me deu Embriagando mágoas nas águas da sanga Onde sobeia as pantas, meus sonhos nos teus Nas ressonanas tardes de anseios trocados Na terra prometida, arando, restevas Guardando pra semana o mel da lixiguana E a manha castelhana que apiei das estrelas Espoliei remilicências, com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas As sinomas me perco alumbrado de achegos Em meio a circunstância dos mesmos uncais Que te acolheram por a meu resto de lua Meu puente charro emponchado de paz Espoliei remilicências, com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas A esperança que a saudade amansasse as minhas penas A esperança que a saudade amansasse as minhas penas Carreteando pensamentos Por estradas esquecidas Retrechada de remorsos Ou algariada de anseios A carreta da consciência Carrega tantos conceitos Que é feito um brinque apinhado De emoções e sentimentos Que é feito um brinque apinhado De emoções e sentimentos E, bom, segue o carro calmamente Nem descrente do que foi Nem consciente de onde vai E, bom, segue o carro calmamente Nem descrente do que foi Nem consciente de onde vai Trás carradas de recuerdos Mil salhas, cismas, traias Balaios de badulaques Trastes, traumas, cicatrizes Trás coisas sem serventia Mas traz também ideais Luzes, cores, poesias Cantos de amor ou de paz Luzes, cores, poesias Cantos de amor ou de paz E, bom, segue o carro calmamente E, bom, segue o carro calmamente Nem descrente do que foi Nem consciente de onde vai E, bom, segue o carro calmamente Nem descrente do que foi Nem descrente do que foi Nem consciente de onde vai Deixa rastros de saudades Pois dá carona às paixões E nas quebradas do tempo Vai descontando ilusões Mas os caminhos são tentos Trançados num sonho sol Carga, carro, carreteiro Tudo um dia será bom Carga, carro, carreteiro Tudo um dia será bom E, bom, segue o carro calmamente Nem descrente do que foi Nem consciente de onde vai E, bom, segue o carro calmamente Nem descrente do que foi Nem consciente de onde vai E, bom, segue o carro calmamente Nem descrente do que foi Nem consciente de onde vai E, bom, segue o carro calmamente Eu não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo É, bom, segue o carro calmamente Então, eu amo Quem é que o carro 해주ja Quando torna o seu coração Como eu não consigo É, bom, segue o carro Quando desço, tem o carro E, bom, segue o carro Mas o carro Mas não consigo Que um passarinho, que voa em liberdade, Alaponte ainda bem. Que o bodoque do tempo, por mais certeiro que seja, Não mata o pensamento. Quem invento amor será, será dono da experiência. Sobra canto pra plantar, sem conflitos de consciência. Me longa, se alonga, no meu destino. Se alonga, pra que eu volte a ser perdido. Me longa, se alonga, no meu destino. Se alonga, no meu destino. Da pampa, que não morreu. O vento é o melhor fruto, da semente que cresceu. Como é bom olhar e ver, no espelho das gerações, O respeito refletido, em todas as direções. Onde houver um gauchinho entonado de esperança, Voar é igual um passarinho, na liberdade como herança. Se alonga, no meu destino. Se alonga, no meu destino. Se alonga, me longa, pra que eu volte a ser perdido. Se alonga, me longa, pra que eu volte a ser perdido. Se alonga, me longa, pra que eu volte a ser perdido. Nas calmarias do meu labor Sou pescador de melodias Nas calmarias Do meu labor Sou pescador de melodias Com meu violão De cordas francas Vou às barrancas Da inspiração Entre bemões Entre segredos O aço dos dedos Muitos anzões O meu violão Tem suas leis Também tem seis linhas de mão Cortando um leito Bem afinadas Tanto fisgadas Dentro do peito Nas calmarias do meu labor Sou pescador de melodias Nas calmarias Do meu labor Em harmonia Em harmonia Entre meus dedos Contam segredos Que eu não sabia Na melodia Do meu remanso Faço um balanço Da pescaria Peixe não falta Peixe não falta Muita fartura Muita fartura Muita fartura Vai para a pauta Quando o sol pisca Na melodia Na melodia Do meu remanso Faço um balanço Da pescaria Peixe não falta Muita fartura Muita fartura Vai para a pauta Nas calmarias Nas calmarias Sou pescador De melodias Lá, lá, iá Lá, lá, iá Lá, lá, iá E tanto ouvir pelo rádio Propaganda da cidade Que a grande festa do povo É um baile da sociedade Fui conhecer o carnaval Baile com barbaridade Veste uma bombacha nova E uma bota de pelica Pensando num vaneirão Falva uma prenda bonita Eu estava mais por fora Do que arco de barrica Eu estava mais por fora Do que arco de barrica O baile era tão gozado Que tinha até fantasia E o povo encarreirado Suava a reviria Troteando em roda na sala Como burro de olaria Troteando em roda na sala Como burro de olaria É uma baita beberagem Neste baile diferente Tem uns sentados no chão Outros pulando na frente E as moças trepam nas mesas Tapando a visão da gente E as moças trepam nas mesas Tapando a visão da gente Mulher se veste de homem Veja só que confusão Tem homem que é mulher Se fresqueando no salão Bonito de acolheira Pra uma bunda de facão Dizem que este tal de baile Separa muito casal Que até cria mãe solteira Bota a gente no hospital Deus me livre de outra feita Pisar no tal carnaval Deus me livre de outra feita Pisar no tal carnaval O baile era tão bozado Que tinha até fantasia E o povo encarreirado Suava a reviria Troteando em roda na sala Como burro de olaria Troteando em roda na sala Como burro de olaria É uma baita bebeiragem Neste baile diferente Tem uns sentados no chão Outros pulando na frente E as moças trepam nas mesas Tapando a visão da gente E as moças trepam nas mesas Tapando a visão da gente Afina a visão de teatro Enteguei o meu silêncio Numa estrela que acentua A luz assalda de tua Amarelada de amor Vai campo afora essa dor Nesses clareados de lua A lembrança desincia As cartas que foram nossas Por ilhas fazendo moças Nas guerras do coração Vem só rever o verdão Aonde a saudade goza Fogo abenço Céu e cinza Solidão Labaredas de saudade Pra gelar no coração Eu repasso esta ausência do vazio O nosso adeus Cismado de afagos Deus em cada pensar Deus em cada barulho Banda do nosso leu Deus em cada barulho Deus em cada barulho Hoje rumino o gambelo Enquanto a cordeira bate Devante um cachorro No portão O meu ancho Atapeirado Nas horas Manças do mar Adeus Vou Abenço, céu E cinza Solidão Laparedas E saudade Pra gelar O coração Vou Abenço, céu E cinza Solidão Laparedas De saudade Pra gelar O coração 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 Abenço Abenço O De pago, de jeito e tempo, tudo tranqueia comigo O flor de pingo da cuara e o pediço piqueteiro A mansidão da restinga, os lambaris do pesqueiro E hoje a saudade nova, porém num retrato antigo Não são as mesmas as caras, porque as pessoas passarão Na parede da lembrança, cenas do ontem no agora Desenfoeradas de tempo, dentro de mim, vida fora São a força que os revéses desse mundo não mataram Por isso, então é que às vezes, fugindo sem me ausentar Na aguada dos recordos, bebo pedaços de mim E aí renasço com a seiva, da fronteira de onde vim Porque só quem tem raízes, pode aos ventos desafiar E assim, quem jamais se ausentar, não precisa regressar Porque viver de lembranças, é não sair do lugar Porque viver de lembranças, é não sair do lugar Porque viver de lembranças, é não sair do lugar Eu perdi meu coração Por aí, em algum lugar Eu perdi meu coração E não posso achar Eu perdi meu coração Por aí, em algum lugar Em algum lugar Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração E não posso achar Se foi perto Se foi perto ou se foi longe Eu não posso precisar Partiu em busca de terra Talvez em cima da serra Numa fazenda sonhar Eu perdi meu coração Só não sei se perdi mesmo Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Por aí, por aí Por aí, por aí Por aí, por aí, por aí Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração E não... Foi depressa ou de vagar Quem sabe foi aqui mesmo Dentro do meu próprio lar Nalgum álbum de retrato Ou me enganou sem falar E se foi pela fronteira Arrebentando porteira Mas, Deus sabe onde foi parar Eu perdi meu coração Por aí, em algum lugar Eu perdi meu coração E não posso achar Desiludido e cansado Esfarelador no ar Onde anda meu passado Já não me sinto pulsar Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração E nunca mais vou achar Eu perdi meu coração 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 Mas a tarde do campeiro É longa, preta e chuvosa Mostra rondas perigosas Que crecen a noite e borta Dúvidas batem na porta Acordando a un mal agente E este pago descrente Fecha ronda noite a fora Esperando outras auroras Colpañas diferentes O sol da tarde encarnada E este pago descrente Dentro da noite a cañada Para empreñar a madrugada E vela parir manias E vela parir manias Coz de alegria E vela parir marina E vela parir manias A vida é a verdade Tempo descrente E vela parir manias Amarelo, branco ou negro Rubra o sangue pelo chão Lerda o tempo, curte a vida Tão cumprida a realidade Centenar hipocrisia Alforria que não vem Amarelo, branco ou negro Siga esta cantiga Escravos de mesma verdade Bebemos de mesma vertente Não há pecados de cor Quando buscamos ser gente São tantos griões que nos unem Ao eco de um brado mais forte No norte, mais dia Virá ao calor do amor Da justiça e da paz Mano velho Esquece o medo O segredo é ser igual A semente que germina Sempre me fascina Velho humano Vem comigo Mão de amigo é pra se dar Adiante Atrás dos montes Dormem em horizontes Escravos de mesma verdade Bebemos de mesma vertente Não há pecados de cor Quando buscamos ser gente São tantos griões que nos unem Ao eco de um brado mais forte E o norte E o norte Magia Virá ao calor do amor Da justiça e da paz Mano velho Vem comigo Vem comigo